Onde advisa do Departamento Jurídico da Bisa que o sistema de lei que nós temos é que nós precisamos de queda para mudar de máxima e mínima uma investigação grande e essa investigação não é assim então dificilmente podemos introduzir a lei e sem conta tudo é diferente o ponto que nós colocamos com a Bisa, porque nós não estudamos com a Bisa, com a Bisa e a lei e a lei que podemos conseguir no momento de traga uma lei de iniciativa para garantizar que ela é a lei de verdade a lei que está bom em cada outro e que pode ser bem a comunidade de maneira que ele está então espero que de parte de líder os advogos de aqui devem ser, devem ser devem ser, mande a lei para o advogos de advogos em caso aqui para o advogos para mirar a cultura o que nós colocamos como ponto que está difícil para introduzir para de verdade para fazer a lei aqui e introduzir uma lei de maneira aqui mas nós vamos a Bisa com o Parlamento e o mês é tempo de instalar uma comissão especial de parlamento nós vamos a comissão aqui assinar com diferentes outros departamentos de goberno entre outros assinar com o juiz para apuntar com a opinião de uma lei mínima para sempre a Stato garantizar para o custo de uma lei de uma lei de uma lei de uma lei comissão especial assinar com diferente de uma lei de um caso aqui com o juiz de um atriz de um bilante para o custo de um bilante e o problema de um mínimo de um estrafe com o viagem não tem uma prova contundente como se for uma pessoa que é o mínimo estrafe mas agora comissão o máximo para o custo o custo que eu vou fazer com o custo algo de um de um não não podemos provar 100% mas o custo de um de um de um por exemplo com o um ano com o 8 lunas mas agora com o custo estrafe por exemplo, de três anos, então, o juiz, o síndico, para o que vai ser, em outras três anos, a gente vai completamente livre. Então, o caso aqui, a comissão traz uma lista de recomendação que eu vou mandar para o ministro, e nós podemos ver com a recomendação aqui, um para um, a comissão da vida. Entre outros, para garantizar que o departamento de Kendra e Zayden há equipos não necessários para garantizar que há, o que a gente chama, de um mundo de investigação hard-defeita, caminando com a minha rua, e prova não, com a liberdade, a minha rua, e a gente, de que maneira a gente está. Com a minha rua, se eu faço boa investigação, com a minha investigação, não se queda na metade, caminando, para só me não ter suficiente equipe, para só me não ter suficiente expertise em casa, para mim, por cabo, com o estúdio, e para mim, por duna, e zunco, a RACI, a RACI, o mês, culpável, não é um delito, mas não é essa aqui, e por duna, é o castigo que merece de rua.